Legendas por TIAGO ANDERSON 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 ah como foi entrei faltando as 34 vagas matei o lugar que estava sem morrer sem morrer muito porra robin achei que o cara ia te matar por aí é vacilo tô com 200 pontos diferenças dá pra chegar agora é sim 150 na real ah você está na liderança agora sim em planta claimar aqui vim aqui pra outra claimar aqui tem que ostentar as claimar mesmo eita porra o maluco saiu deslizando que nem macaco é chupa mantendo é um cara ali ó eita porra eu cheguei os não não ia roxar em mim por causa da granada eu fiquei mirando secão mas eu matei um na granada pelo menos né chupa as as a réu eita porra eita guias esse no rico aí fera tem que ir todo para você velho por aí é vacilo depois eu quero ouvir o que eles falaram na live apareceu vou ouvir essa live assim acabar o curioso para saber o que eles estão falando não pô aí é vacilo né é vacilo planta aqui ó tá acontecendo aqui que loucura cara não eu vi essa mina eu não vou para sair e eu passei ainda meu deus como eu sou burro eu vi a mina lembrei da mina e passei ainda crise é muito pelo na cara sério eita porra hashtag blame mito 14 e 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 o 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